Fim de semana para esquecer, né? Mas eu prefiro ser otimista, terminei as duas corridas, acho que essa foi sétimo no geral, saí no décimo sexto, sétimo, sexto na prova, marquei trânsito, o carrinho está inteiro, mas o fato é que não achei a velocidade no final de semana inteira, inteiro. Música Voou peça no nosso carro aí na reta, mas consegui salvar mais uma recuperação aí de décimo sétimo para oitavo, então vamos tentar mexer alguma coisa de asa, de barra e tentar um acerto maluco aí para a última, largando mais para frente para ver se a gente ganha um pouquinho de velocidade. Música 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 mais a traseira, então a gente trabalhou nas últimas etapas muito em cima disso Gerson, senta no carro e mais do que tentar virar o tempo que é uma coisa que você vai fazer racionalmente você vai fazer intuitivamente presta atenção, em cada curva o que o carro te diz, como é que ele vem, como ele aponta o que ele faz então eu consegui evoluir bastante, acredito nesse ponto, analisando onboard, entendendo dinâmica de transferência de peso, o que o carro está fazendo, qual amortecedor está trabalhando como é que está a calibragem, então um momento ruim que traz uma evolução também meu nome é Erivel Tommeira, sou diretor técnico da GT Spring Race durante o final de semana a gente depende muito do feedback do piloto mesmo tendo toda a parte de telemetria que dá um caminho muito bom, o feedback é muito importante sempre no caso do Gerson, vamos falar um pouco aqui a gente vem a três corridas trabalhando no carro dele com uma equipe de engenharia não só em pista, mas fora de pista também para poder achar o que está ocasionando essa reação do carro, sabe? quando acontece uma situação como essa a gente não tem que medir esforço para saber se o carro está com algum problema ou se o piloto está com algum problema a gente sabe que um piloto que tem costume de andar na frente e está andando atrás alguma coisa está errado então a busca técnica para pôr o piloto no lugar dele tanto no carro, tecnicamente falando quanto o piloto isso é um conjunto de coisas que deve ser feito para que o resultado seja contento na corrida seguinte e aí e aí e aí Amém. Então, acho que os bons ventos estão voltando. Fui mais rápido nesse treino aqui. Fui quarto no outro e nessa média aí vai sair a minha posição no grid. Uma esperancinha agora? Você está reacendendo? O carro está reacendendo? O que houve? Esperançona. Falei, tinha que trabalhar, tinha que tentar entender. Aqui é uma pista que ela é de alta, mas tem um trecho de baixa bastante importante também. E eu estava indo bem no trecho de baixa e não também no trecho de alta. E agora eu achei alguma coisa ali no traçado, na confiança do carro. Entender como é que ele vai balançar, mas vai fazer. E aí consegui. Então, apoio aí para essa etapa. A gente está muito feliz com o resultado do Gerson, porque foi um trabalho buscando vários detalhes pequenos, né? Que a somatória disso traz mais segurança até para o piloto e esse é o resultado, né? Seja bem-vindo, torcedor da GT Sprint Race ao Autódromo Internacional de Curitiba, na cidade de Pinhais. É de onde vamos acompanhando a partir de agora toda a movimentação de mais uma etapa, a quarta etapa do campeonato regular da GT Sprint Race. A corrida já está valendo a partir desse momento, Eduardo Serrato. Sim, Luke. Pela condição de pista, como amanheceu chovendo aqui em Curitiba, nesse momento agora faz sol. Mas os pilotos têm mais essa variante para lidar, mais essa dificuldade, porque eles estão tendo que largar de pneu de chuva. Pela condição europeia com a corrida desde Siúda, que vai, no entregar com o pilotador da GT Sprint Race. Pela indignar pode ter um casal naquele momento. É ae 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 ae. Uh, me livrei de umas boas aí, corridinha bem legal, começamos com um ritmo bacana, um piso que ninguém conhecia no começo, mas foi secando e eu não sei, não tive o rendimento que eu imaginava nas curvas de alta e vamos lá para o pódio, mas deu o terceiro na pró e quinto na geral. Tchau. 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 voltei a ter o que se fala no automobilismo, PACE, né? P-A-C-E, que é o ritmo de corrida, o ritmo de treino, a velocidade, conseguir olhar meu nome ali entre os cinco primeiros sempre, não precisar correr lá a folha pra baixo. Então, vejo como positivo isso, a gente não controla o que acontece na corrida, mas tudo que deu pra controlar a parte que ainda tava, não 100%, né? Porque sempre pode acontecer alguma coisa, mas tava mais sob o meu controle aí, foi satisfatória pra mim. Corrida tem isso, tudo que a gente planejou e conseguiu pôr em prática de fazer um carro e fazer um final de semana competitivo, de repente um simples toque na traseira, vai tudo por água abaixo e começa a dar estaca zero novamente. E aí isso mostra que ele não é pouca coisa também, né? Conseguiu a vitória, conseguiu ganhar dele.